Companheiros, meu nome é Cláudio Alves, a minha formação sou economista e sociólogo do Serviço Público Estadual do Rio Grande do Sul, da Secretaria de Planejamento e o meu cargo no Estado é analista de planejamento, gestão e orçamento. Sou Presidente do Sindicato do Brasil do Estado do Rio Grande do Sul, da Direção Estadual e Nacional da CUT e represento as falunas dos trabalhadores do Conselho Estadual de Saúde, do qual sou vice-presidente. Cordeiro o Fórum em Defesa do Sul do Rio Grande do Sul e passo a página do aleviado nacional da Frente Nacional contra a Trabalização da Saúde. Esse debate das fundações é um debate extremamente sério, extremamente importante na conjuntura atual. As fundações não são essas fundações públicas de direito público, de direito privado. Elas não são normas. Elas surgem no Cordeiro 200 em plena ditadura militar, com o objetivo de evitar o concurso público e mais, não ter um controle público sobre as ações do serviço. Então, surgiram um momento bastante ruim da história brasileira. Com a função de 88, o capítulo do artigo de 89, deixa claro uma grande questão. para mim, uma das grandes conquistas da Constituição Cidadã de 88, quando diz que a organização pública e autárquica, na sua organização pública direta, autárquica e fundacional, tem de ter regime jurídico único e planos de carreira. Essa é uma das grandes conquistas da Constituição Cidadã de 88. Somando elas, nós temos o conceito de Seguridade Social e dentro do conceito de Seguridade Social, nós temos a saúde pública colocada como direito de todos e deverá estar. O cidadão tem, em massa a ver, nesses dois artigos, nesses dois princípios constitucionais, uma saúde pública feita por servidores públicos, no banco de carreira e no regime estatutário. São dois princípios importantíssimos da Constituição Cidadã de 88. Ao fazer a Constituição, se fez quando vários movimentos sociais, nos anos 80, se organizaram e questionaram a cidadã. Nesses, eu sinto um deles que é fundamental para o nosso debate de hoje, que é a reforma sanitária. Somado aqui, nós tínhamos a luta pela reforma urbana, reforma agrária, movimentos mentiros, movimentos sindicais, movimentos sindicais e tantos outros. E nessa Constituição, chamada de Zatã, tem esses dois elementos. Posteriormente a isso, o Brasil elegeu Fernando Collor de Melo. E, com Fernando Collor de Melo, o neoliberalismo entra num país com alguma força. E esse processo, que deveria ter em seguida a reglamentação das questões constitucionais, há um processo de retrocesso. E, nisso, nós não garantimos vários princípios estabelecidos na Constituição. Com isso, a saúde pública, que passou a ser de direitos e direitos do Estado, começou a agir. Mas, não começou a fazer de forma como estava previsto, na própria Constituição. Com planos de carreira elegido. Eu não vou estender muito nessa história, mas para chegar a isso tudo de ponto. Em 2010, quando foi feita a caravana do SUS, se constatou que dois terços da atenção básica era trabalho precário, terceirizado e privatizado. Junto com isso, nós tínhamos uma série de ações, como foi colocada aqui, dos Ministérios do Público, do Trabalho e dos Tribunais de Contas. E várias questões estão começando a ser cobradas. Os municípios são feitos vários termos de ajuda na conduta, etc, etc, etc. Algumas eram essas, outras eram operativas, outras eram as questões de moradores, no local do Piterópolis. Tu pode ter pequenas diferenças, mas a lógica é a mesma. No produto, se a reforma sanitária tratava a saúde, que a saúde tinha sido descentralizada e regionalizada, a leitura que se deram no Instituto Trabalho de Santos Constituinte foi a municipalização da saúde, que eu chamo de prevencialização da saúde. E o município do Cifreco não conseguiu dar conta dessa tarefa de ter uma atenção básica através dos concursos e no regime estatutário. ou apaga-se, nos seus argumentos, pela lei da responsabilidade fiscal, entre outros. E as limitações do gasto pessoal, as limitações de contratação de média e coisas do gênero. Essas foram que entregam as justificativas para precarizar, deslizar e privatizar os serviços. No governo do Rio de Janeiro em 14, houve uma mudança constitucional importante, que é chamada reforma administrativa. Nesta reforma administrativa, um dos artigos que foi alterado é o caso do artigo 89, em que retira o princípio do regime político único e dos planos de carreira. Só que eles fizeram isso em foto e houve uma ação direta de inconstitucionalidade pelos partidos em que, em 2007, poucos dias após a remessa do projeto de lei ao poder legislativo pelo presidente Lula, em que estabelece as condições para a constituição e a fundação pública, de direito público e privada, regulamentando o inciso 19 do artigo 87, que prevê uma lei complementar para dizer azar de atuação das fundações, o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a alteração feita na constituição, alterando o capítulo 19 sem votos. O Tribunal Nacional, naquele dia, informa que o Supremo já julgava inconstitucional por retratura. Aí nós começamos a discussão da fundação do ponto de vista da legalidade. As fundações que foram criadas na ditadura para gerir o que é público de uma forma não certa, retoma o debate. Na fundação de 1888 manda as fundações fazer regime jurídico, ou seja, dizer direito público. E agora vem essa proposta do direito privado. Somado a isso, houve uma comissão de votação dos jurídicos para fazer a lei urbana da administração pública. Esse projeto nunca saiu da gaveta. Embada em boa parte da guerra. A forma como eles queriam eram as fundações com um insulento político para ser usado. Não foi, nunca foi nem para o Congresso essa proposta. Agora, o que que se quer de fato ao trazer o regime de direito privado para o serviço público? Essa foi a tentativa também da emenda profissional para a farmacêutica. É tirar a estabilidade do serviço público do servidor público. Isso não é algo que vai contra o servidor público. Isso vai contra o próprio serviço. Por que? A estabilidade não é do servidor, e sim da continuidade do serviço público. Por que? A forma como nós estamos no Brasil, em que faz a coletividade do trabalhador, não perante a continuidade. E não perante a continuidade é o próprio serviço público e a própria população que não terá acesso a esse serviço público. Então, essa é a questão de fundo. As fundações passaram a ser a saída encontrada pelos gestores públicos, porque eles foram apontados pelo sinal de conta e pelo ministério do trabalho, pelo trabalho precário. Aí cria um direito público que garante a formalização daquele trabalhador, mas não garante a continuidade do próprio serviço público. A fundação de direito privado permite a demissão. Ao permitir a demissão, o trabalhador não estabelece vínculos com a própria área da atuação, pela sua rotatividade. As experiências que nós temos por anos com as fundações, a qualidade do serviço piorou. Há uma grande rotatividade e mais. Várias fundações, elas terceirizam os serviços que já acontecem. Então, as quarentenas. E nós temos um caso em que fazemos o contrato por qualquer alguém. Essas fundações, elas foram constituídas como aqui, através de uma língua municipal, e nós alegávamos a inconstitucionalidade delas. Quais são as inconstitucionalidades? Número 1. A Constituição de 88, que foi alterada na Emenda 19 da Reforma Constitucional, diz que tem que ter uma lei complementar para dizer quais são as áreas de atuação da fundação. Esta lei complementar não existia. Esta lei complementar é o projeto de lei do Naira Lula, em caminho ao Congresso. E houve um processo de tramitação deste projeto. Quando ia para ser votado, os conselhos de saúde votaram 1.000 com 1.000 conselhos de saúde em Brasília. E cada estado pegou seus deputados e seus atuações. Um dia nós paramos no Congresso, com todos os estados representados, exigindo a retirada do projeto de lei da votação. E conseguimos. E esse projeto de lei foi feito. E várias vezes tentam voltar a votar, se fazem movimentos e se retiram o projeto de pauta. Então, é uma luta pro Congresso Nacional, antiga, desde 2007, contra, se faz um movimento contra a água. E se faz isso por quê? Porque os conselheiros de saúde são pessoas que não são contra a ação pública? Não. Porque tem plena consciência que isso é para piorar a saúde pública e precarizar a população de trabalho. Para vocês terem uma ideia, há deliberações de conferências municipais, estaduais e nacional de saúde. Na 14ª Conferência Nacional de Saúde, foi por esmagadora autonomia, posicionamento contrário às fundações. Assim como para o Célio, mas também. Todas foram para a população e precarização do trabalho. Portanto, há uma deliberação política dos militantes da saúde contra a fundação. Então, nós não temos nem o projeto e nem o movimento contra a aprovação desse projeto. O movimento nacional contra a aprovação desse projeto. A segunda intermissionalidade é o caso do artigo 39 da Constituição Federal. Que ela diz aqui, que a organização pública, na organização direta ou fundacional, tem que ter o regime jurídico único e planos de carteira. Se eu tenho que ter o regime jurídico único, eu tenho que ter o direito público e não posso ter o direito privado dessa lei. Essa é a segunda inconstitucionalidade. Então, se por acaso um dia o Supremo, o Congresso Nacional vier a aprovar uma lei e que é o regime jurídico único e planos de carteira, que é o regime jurídico único. Se é dever do Estado, ele não pode terceirizar as suas responsabilidades. É previsto pela Constituição o trabalho da área privada da saúde. de forma complementar sobre as diretrizes do sistema de saúde. No momento em que eu terceirizo, que a aprovação não é uma terceirização, eu estou retirando as responsabilidades do qual o Estado. Eu estou dirigindo a um ou outro a fazer aquilo que é minha responsabilidade. Ao fazer isso, o cidadão que não tiver atendimento, ele vai reclamar para quem? Para a Fundação? Que é o limite direitivário. Ele vai ficar discutindo, na Justiça inclusive, quem? Quem é uma responsabilidade? Se a Fundação ou o Estado? No caso, o seu, o município. E mais, é possível de forma complementar, ser complementar a atenção básica, que é o caso de vocês, que a primeira é o ingresso no próprio sistema de saúde, você dá através das comunidades da atenção básica, que é o método de família, como vocês chamam aqui, ou seja, isto é completamente, então nós temos três inconstitucionalidades caracterizadas. Essas três inconstitucionalidades caracterizadas são as bases, as ações diretas de inconstitucionalidade que nós entramos no Tribunal de Justiça do Estado do Sul. E temos um parecer feito pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Márcio Ferreira, que foi o relator no Supremo da ação direta de inconstitucionalidade contra o TAC do 1939, e nós escolhemos ele para ser, em função desta importância política que ele tem sido relator do próprio Supremo, há muitas, muitas ações. Ou seja, ao contratar o ex-ministro, nós estávamos pensando no processo jurídico das ações. Nós entramos com duas ações, o Fórum do Rio de Janeiro do Sul, nós entramos com duas ações contra as fundações do Rio de Janeiro do Sul. Conta de Nova Uruguay, que foi a primeira fundação criada, essa fundação criada, ela foi criada e nós alegramos a sua inconstitucionalidade em audiências públicas feitas no município. Tinha debates na praia, tinha um grande debate na cidade. E lá, um pouco parecido com o daqui, lá não era uma OAS, mas era uma associação de amigos do hospital que fornecia os trabalhadores do hospital. Começou com a questão do hospital, ele teve um tempo de estabelecimento público, do Ministério Público, que acabou tendo um prazo para fazer como curso público para cargo público. E, para a nova zona, um curso para cargo público, optou por fazer a fundação. E, logo em seguida, o prefeito, o prefeito Tarcísio Ziba, que era deputado federal, não era deputado estadual, ele conseguiu exigir de todos os cargos da saúde. Só no teu nome, a justiça, julgou inconstitucional por unanimidade a lei municipal, não era deputado estadual, não era deputado estadual, não era deputado estadual. E, agora, nós temos a inconstitucionalidade da lei, e, portanto, é nulo o salto. Mas, nós conseguimos garantir a manutenção dos trabalhadores que fizeram o curso público, o seu título com a perfeita. Então, o povo público não terá uma situação de completo abandono na área da saúde. Agora, em quinta-feira, dia a dia, haverá notícia pública na Câmara Municipal do Búrgula, para saber o que se faz com a fundação, já que ela foi julgada em condicional. Tem uma outra ação, que quem entrou foi o Sindicato da Saúde do Vale do Silvio, contra a Fundação Sapucaia, também julgada por unanimidade com o Tribunal de Justiça do Penso, por inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça do Penso, por inconstitucionalidade com o Tribunal Federal, alegando que não cabe ao município, ao Tribunal de Justiça Estadual, julgar a inconstitucionalidade de leis municipais. Se não cabe ao Tribunal de Justiça, não cabe a inimigo, ou seja, desperfeita ou imune em qualquer ação de funcionalidade, não será do Supremo, julgar contra o município. Então, a Constitucionalidade do Supremo vai ter que resolver e, por enquanto, não está em compasso de espera. Na decisão de Porto Alegre, que nós voltamos a entrar no Romburro, para ter mais cargos, a cargos, a cargos que eu falei, esteio de cargos que nós não ajuizamos as ações. Porto Alegre, nós trabalhamos que era importante, politicamente, entrar nessa ação, e entramos aí, já com o parecer dos anelos da Supreira, com o ex-ministro Supremo, e nós venhamos a eliminar no IPF da ação. A Prefeitura trabalhou que, caso a eliminar se permanecesse, Porto Alegre também teria atendimento na área da saúde, e o desembargador concedeu a taxa de eliminar, pensando de forma correta. Ou seja, eu também disse, eu não quero a população do Porto Alegre, que é de saúde, mas foi julgada a inconstitucionalidade, aí teve um desembargador do tribunal, não votou, porque tinha um parente que era de vereador. Então, de três assuntos que foram julgamento, duas foram por unanimidade, e a outra, quase unanimidade, foi mais, um voto que não houve, e um segundo que sim, nada, não, 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 não estava, não estava por através. E a Prefeitura de Porto Alegre, ele falou que inúmeras assuntos de refusos, perdeu várias, mas conseguiu uma ali na área, que agora não sei se é um percurso extraordinário, extraordinário, ou especial, essas coisas vão como mais melhor não ser em um bom recurso. Em que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Maria Velho de Amaruxa, que tem uma tradição que ela fez por tribunal trabalhista, em que a liminar que ela concedeu foi para garantir os direitos trabalhistas desses trabalhadores, os militares eram os trabalhadores de cada comércio. Nós tivemos uma audiência com ela, e nós mostramos que, no caso de um bom recurso, está garantindo os direitos trabalhistas, nós estamos fazendo todo um trabalho para ser entregue, administra, com a tentativa de reverter a sua posição. Mas uma coisa que eu posso dizer, eu não vou querer me ceder muito, que as fundações, elas são, eu estou convencido da sua inconstitucionalidade. Mas a questão, para mim, não é isso. Se nós queremos que uma saúde pública de qualidade, nós temos que ter uma boa atenção básica. Para eu poder ter uma boa atenção básica, eu tenho que ter uma relação de confiança entre o profissional da área da saúde e o usuário do sistema. Isso eu só consigo que, se aquele profissional tem condições de saúde, de saúde, inclusive, adequado, tenha condições de trabalho, tenha planos de carreira, não fique sob ameaça 24 horas por dia. O regime estritista, com falta de estabilidade de saúde e estabilidade, não permite as condições adequadas para o atendimento da atenção básica. Em que o vínculo entre o profissional e o usuário é fundamental. No regime estatutário, ao ser responsável, ele pode, de uma forma mais tranquila, exercer as suas atribuições do cargo. Agora, no momento do regime estritista, em que a pessoa não tem nenhuma estabilidade, ele vai ter que cobrir metas. E quais são as metas? As metas do bom atendimento. E não as metas de não a garantia do bom atendimento. E nós temos no Brasil, a gente tem situação. E agora eu estou falando mais como humilidade que defende o sistema que defende o processo de saúde. Há mais uma política de doença no Brasil do que uma política de saúde. Por que eu digo isso? Nós não temos controle político sobre aquilo que leva o processo de adoecimento das pessoas. Quais são os processos que levam ao adoecimento? Nós, o trabalho, nós temos uma super exploração do trabalho. O trabalho adoece e nós não temos instrumentos para evitar o processo de adoecimento. E eu não estou falando desse entidade. Eu estou falando do adoecimento em geral. No Rio Grande do Sul, no Serviço Público Estatual, o que mais está provido é o governo do governo de São Paulo e o português são os doenças mentais, chamadas mentais, decorrendo no assédio moral, da fórmula nas autoridades e do trabalho e também é idêntico nas empresas. Então, no Serviço Público, no setor esse processo de adoecimento existe. E não se tem controle sobre ele. Nós não temos controle sobre o processo de poluição e de envenenamento da comida e da água, por exemplo. Ou seja, os condicionamentos sociais que levam ao processo de adoecimento nós não temos controle. Como que um servidor público sem garantia do seu emprego vai entrar numa fábrica e dizer que ela tem que ser fechada a bem do serviço público, a bem da sociedade? Será que vai ser demitido na hora? E isso são questões que o pessoal que trabalha na área de saúde e teatralmente tem que fazer. Assim como a vigilância sanitária chega e olha num supermercado, comida estragada ou com falta de qualidade, vai montar para fechar o estabelecimento, você vai ser demitido por ter feito isso. assim como é possível pensar que um trabalhador que não tem as mínimas condições de estabilidade vai dizer que aquela área tem que ter ação para evitar a permissão, vai brigar o prefeito exigir o saneamento básico e coisas do gênero. Essas questões são fundamentais na área da saúde. E eu não posso fazer isso com alguém que não tem um mínimo de estabilidade. portanto, por aonde eu morro, eu não vejo vantagem alguma na fundação. A única coisa que eu vejo é o gestor para fazer as suas vontades e nada mais. se eu pegar do ponto de vista econômico, que eu desafiei a todos os perfeitos que importaram na região metropolitana da região da população, e os alegados que eram mais baratos. Então, vamos fazer as contas publicamente. Vamos abrir, vamos fazer as contas. Não saem da escada por regime estatutário, ao contrário. Não saem da escada por regime estatutário, não saem da escada por regime estatutário. Além da responsabilidade fiscal, tem iniciativa pessoal? Tem. Só o artigo, aí eu estou fazendo a solução para fazer isso. Aí você pega e lê a lei complementar da lei da responsabilidade fiscal. Artigo 1º, artigo 1º, por exemplo, Ção MisunistaWEIids , Onde estou a olhos? Quando estou a vontade de uma Pisces, um grupo aqui tem uma Eis da mesma怕na. como se isso fosse algo plausível no serviço público. Eu não acho plausível nesse setor privado, muito menos a capacidade de medir devisão do privado. Como é que fica o controle social na Fundação? O Brasil é o único país que tem previsto na Constituição Federal o controle social. Como é que eu faço o controle social na Fundação? Eu não faço. Eu não faço. Não tem como fazer. Ou seja, nós estamos abrindo mão de várias questões em própria do quê? E pra quê? O serviço vai ser melhor? Não, está demonstrado isso. A experiência contrária mostra o serviço pior e não melhor. É mais caro? Não, não é mais caro. As pessoas se sentem mais gratificadas. O trabalhador da Constituição fica melhor do que os outros? Também não. Há uma rotatividade imensa. Chegou o caso de um grupo a contratar uma empresa pra contratar médico. porque não me queria ficar. Então, a experiência maior foi que não acabou disso. Mas não tinha como. Por quê? Por o poder de contratar e demitir. A única explicação é essa. Porque no Brasil, os gestores não gostam muito de serem submetidos a controle e a lei. Eles se acham, eles estão acima da lei. Que eles estão, já que eles têm nas eleições, que são um tomo e portanto, mando e desmanto. Isso não é um problema nenhum partido político. Não é uma profissão, é quase prévia. Mas isso me importa o quê? Da falta da democracia lá no país. Nós não temos instâncias de participação popular e de exigência de prestação de conto. Então, obriga os gestores a serem responsáveis no sentido de garantir a própria democracia do país. Então, essas questões são questões de fundo. E essas questões todas são questões de fundo que está em discussão neste ano. Nós temos as conferências municipais que já começaram desde o 9 de abril até 15 de julho. Eu não sei quando será aqui em Niterói. Depois terá a conferência estadual e lá em dezembro vai ter a conferência nacional. Em que essas questões todas vão ser debatidas. E nós estamos fazendo esse debate. Eu estou coordenando a conferência estadual para o Rio Grande do Sul. Então, esses são temas fundamentais. Então, é um espaço político por excelência para esse debate. Se os parlamentares têm o poder de votar conforme os seus interesses. Muitas vezes exclusos, mas interesses. Esse é o momento da cidadania, além do processo eleitoral, que não vão estar nesses parlamentares, nesses executivos. E traem a conferência popular. O espaço da conferência é um espaço privilegiado para esse debate. Por que digo isso? Porque é um outro argumento jurídico e político. Por que não em relação a qualquer outra forma de trabalho precário na área da saúde? Porque a lei orgânica da saúde diz que a participação popular prevista na função federal será exercida através de conferências e de conselhos. As conferências da saúde têm o dever de formular as diretrizes da área da saúde. Por isso, eu busquei, na Conferência Nacional de Saúde, a negativa das fundações. Eu tenho que poder fazer, de forma legal, as diretrizes de saúde que precisam aprovar dos conselhos, quem está enganzada nas propostas aprovadas nas conferências. Então, quem ordenaria, lógico e legal, dizendo, há conferências, formula as diretrizes e os conselhos. Não, os conselhos aprovam as políticas, o gestor executar aquelas políticas e o conselho fiscalizar. Portanto, uma lei que não foi previamente submetida e aprovada pelo Conselho de Saúde, não tem ideia do ponto de vista, inclusive, legal. E mais, a deliberação de Conferência Nacional de Saúde contra as fundações. Então, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da racionalidade do sistema de saúde, eu não vejo razão alguma para as fundações. Eu acho que já falei demais, então, a BK, questionamentos e outras coisas mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.